O que o Marreta mudou na sua vida? O cavalo, né, em si Você já respondeu, mas merece o corre Rapaz, hoje o que eu sou é ele Graças a ele Hoje eu tenho ele como um filho meu Como minhas filhas Pra mim o amor é o mesmo Quando eu falo que não tenho dinheiro que paga Não tenho dinheiro que paga Tem mais conversa aqui, viu Tem mais conversa aqui Pessoal mandando aqui muita coisa no chat Pergunta o Gordinho, a opinião dele Quantos bois o Fábio vai derrubar nesse X1 de sábado E aí? O X1 vai ser 4x2 4x2, já tava previsto, já O homem é profeta, viu 4x2, pode escrever Pra depois não dizer que foi bambu Foi a velha do dedo só que mandou dizer Rapaz, se tu acertar Eu vou chamar tudo de novo pra gente fazer aqui Tá pra vir uma 4x2 Ô Gordinho, você tá dando dois bois aí pro Igor Aragão Ele vai em quê? Vai em Cocovalo, ele vai Ah, deve ir no famosão Mike Tyson O cavalo do bicho é bom Só que quando ele ouve o nome do Marreta Ele queima os bois Dessa vez quem vai queimar os bois é Mike Tyson Ô Gordinho, se tu acertar Vai vir uma cartomante pra cá Logo, logo Aí eu vou chamar os dois pra vir Pra gente prever o futuro da galera aí E pra ficar mais bonito O Igaragão ainda vai errar os dois primeiros Ele vai botar o terceiro e o quinto só Vai errar os dois primeiros e o quarto Se tu acertar, bicho Pode escrever aí pra tu ver Pode botar meio milhão de seguidor aí pro Gordinho Se ele acertar Todo mundo já é pedido Se ele levar essa energia pro cavalo O cavalo pegar Acontece, viu? O Marretão ali nós conversa Eu e o Marreta Rapaz, sobre conversa Assim, eu acompanho seus stories Você sempre tá visitando a barra do Marreta Sempre conversando com ele Ele murchando as orelhas Assim, o que o Marreta mudou na sua vida? O cavalo, né? Em si Você já respondeu, mas merece o corre Rapaz, hoje o que eu sou é ele Graças a ele Hoje eu tenho ele como um filho meu Como minhas filhas Pra mim o amor é o mesmo Quando eu falo que não tenho dinheiro que paga Eu não tenho dinheiro que paga Podia um cara fazer um teste Podia trazer de lá pra cá 100 milhões nele Podia me dar 100 milhões nele Pra ver se é o meu dia É igual eu falo Eu não sei nem o que eu vou fazer 100 milhões eu vou fazer o que com ele Quando você chega lá Que conversa com ele Ele já conhece que é você, né? Se eu vender um cavalo daquele Deus merece me castigar Deus merece tirar minha vida Mudou a vida Oxi, o que eu sou hoje A maior que 100 milhões eu ganhei Em ter perdido 90 quilos Porque eu não vivia 10 anos mais não, rapaz Se eu lhe der aqui os 100 milhões E disser assim Você só vai viver mais 5 anos Você quer os 100 milhões? Pra que, né? Foi o que aconteceu comigo Quando eu perdi os meus 90 quilos Deus me deu ali mais de 20 anos de vida Eu ia morrer E tudo isso foi por causa do meu cavalo Então assim O Marreta pra mim é tudo O Marreta pra mim é minha vida Às vezes muito fala Ah, por que você não bota o Marreta Pra rodar o portal? Não é um cavalo de eu mandar pra qualquer um É um cavalo que tem uma reciprocidade Assim, o tratador dele que tá ali Se ele não tiver ali Eu não mando ele Eu não tenho coragem de mandar meu cavalo Pra mão de qualquer outro Pode tratar O cara pode tratar melhor do que ele Mas Pra mim não dá certo Então assim Eu amo meu cavalo É muito complicado pra ele estar no lugar Porque o menino precisa ir O Gustavo Marreta Que trata ele É o Pichula É os dois caras da minha confiança Pra dar com o meu cavalo E o cavalo é tudo na minha vida Pois é Qual a maior vitória do gordinho Na vaquejada até hoje Que você considera? Os X1 X1 mesmo Os X1 O primeiro O segundo O terceiro E o terceiro que eu perdi Pro do capa louco Se você for olhar em bem disperso O que eu perdi É o que eu acabei lucrando Mas que foi onde as portas se abriram Então até o dia que eu perdi Eu ganhei Então a realidade é essa Do Marreta na minha vida Até quando ele perde Ele ganha Se por ventura Der um erro A vida do dedo só errar E o E o Negaragão Ganhar do Marreta Eu vou estar feliz com ele Sabe por quê? É um cara guerreiro É um cara merecedor É um cara que vem sofrido De duas derrotas É um cara que vem sofrido De duas derrotas Por isso que eu opinei Em fazer com ele Que se eu perder Eu não vou ficar triste Eu não vou ficar triste Sabe por quê? Deus que escolheu Que ele ganhasse E ele também é filho de Deus Ele merece ter um pouco De felicidade O cara vem com duas derrotas Eu me arrupeu Mas se ele perder Vai ser tão triste Ele vai acabar a graça De correr X1 E eu fico triste por ele Mas foi Deus que escolheu Fazer o quê? Pois é Entendeu? É igual eu tô pronto Se ele ganhar Eu vou ficar feliz por ele Que é um cara merecedor Entendeu? É um cara diferenciado A história dele Na realidade Hoje Eu falo aqui olhando pras câmeras E Deus sabe que Meu coração Na realidade hoje Ele precisa ganhar mais do que eu Esse X1 Na realidade hoje Pra mídia Pra pessoa dele Pra mente dele Pra mente Verdade, Gordinho Pra mente dele Ele precisa ganhar mais do que eu Entendeu? Um desafio e tanto pra ele Pra ser sincero agora Fora de brincadeira Que eu gosto muito de brincar A única parte que eu tenho a dúvida De eu estar a ganha É só por isso Porque ele Ele merece hoje ganhar mais do que eu Porque eu venho com 4X1 Só perdi um Ele correu dois Perdeu os dois Entendeu? E perdeu um pro bom, né? Pro capa louca E perdi um pro bom Qualquer um Pra ganhar do capa louca Eu não pensei que é fácil não Ah, aquele de o Astruís ganhou Ganhou Porque o Astruís não teve um pingo de erro E o capa louca errou um boi Por um acaso Que o juiz ainda deu o boi E voltou Queimado O capa louca não perdeu pra ele Com feura não Acaba pra ganhar desse capa louca aí Não pensa que Pode ir mesmo pedindo adeus Igual o Astruís fez Porque o bicho é desassombrado E agora ele vem nesse Nobre Fire White aí Né? Esse fuzil O cavalo é bom, viu? O homem é desenrolado Há um cara também Que uma hora eu vou dar meu cavalo Pra ele correr um X1 Só é as bancas se organizar E a BetVip Tá no meio do X no Brasil E o dia E é igual eu digo Eu sou muito de reconhecer O dia que ele tiver a oportunidade Como é que eu vou negar um cavalo Daquele pra ele correr O cara abriu as portas pra mim O dia que ele precisar Eu vou ceder meu cavalo pra ele E eu quero ver o show Que ele dá no meu cavalo Verdade De bola É Vamos lá Top 3 vaqueiros Que você gostaria de ver correr Numa reta Diga aí 1, 2 e 3 Um pódio Não só Numa reta nunca correu O único que correu agora Foi o Du Serafim Nunca correu Mas do Du Brasil Quais são os vaqueiros Que você gostaria que corresse nele 3, 3 O que eu gostaria Hoje o Du Já correu Eu peguei amizade Mas antes de eu conhecer o Du O cara que eu tinha um sonho Em ver correr nele Por causa do Pichula Que eu sou muito Na vaquejada em si Eu não tenho opinião própria Eu tenho A véia de um dedo só Que é o Pichula Que eu quero até aqui Agradecer ele Porque é o cara que cuida De meu cavalo É o cara que dedica De meu cavalo É o cara que sabe O que está errado no meu cavalo É o cara que vai lá E faz o certo Hoje o cavalo é Por causa dele É tanto que não fica Na minha casa O cavalo fica na casa dele Sem ele nada disso Estaria acontecendo E ele é fã De Celso Júnior O loirão O cavalo Santos Baissan Que o loirão Que o Celso Júnior corria Da fazenda do Ara São Francisco Foi o Pichula que fez Pichula que fez ele Quem correu a primeira vez Foi o Fábio E Pichula é fã dele Então eu De ter visto o Pichula Ser fã dele Eu me tornei fã também O Pichula sempre dizia Ah um juninho desse Nesse marreta É um cara muito bom Referência Então assim É um cara que eu tinha vontade De ver correr de marreta também Mas eu acredito Que vai acontecer Essas oportunidades Porque assim Fábio Bessa Ele é motorista da SAMU Ele não tem tempo Ele tem a família dele Ele não pode E está chegando uma hora Que o marreta vai ter que rodar Entendeu? Pronto O Fábio está aí hoje Domingo ele já está indo embora Meu cavalo está nessa distância Eu queria botar mais duas corridas Se ele for ter Ele vai ter que voltar depois Mas ele tem uns compromissos Lá que tem que ir embora Então é muito complicado Mas eu ainda Eu vou ficar com meu cavalo nisso Aproveitar as oportunidades Da X1 Brasil Está me dando Da BetSport E está usando ele Para correr X1 Entendeu? Sim, sim Mandar aqui um alô Para a equipe Panela Virada Nosso parceiro aí Mandou algumas perguntas aqui Para o Gordinho Eles sempre fazem recortes Da gente Espera três dias Para apostar os cortes do Gordinho Os caras estão apostando Na nossa frente Na hora Os caras fazem na hora Os cortes Aí eles já apostaram E ele me marca direto Se não O pirão engrossa A gente faz ele só gravado Aí ninguém vê mais Mas é Dá bem ó Para esses negócios Os caras repostaram No TikTok do cara Aí aparece que o cara Não é original É brincadeira Aí o cara tem que recorrer Lá no TikTok Senão cancela Tem que botar uma roubinha Para não roubar o vídeo Não, não é nem uma rouba É a monetização mesmo Está ligado? Porque a gente Deixa de De pagar as coisas Os custos Por causa Os caras fazendo corte Aí na frente Ainda não Todo podcast Tem esse problema É ao vivo Porque é ao vivo Os caras pegam na frente E Gordinho Mandaram aqui Mais perguntas Para você Vamos lá Tem mais perguntas Pode falar Se você quiser Como está a roça Fiquei sabendo Que você tem um sítio Lá na sua cidade Os caras estão sabendo De mais de você Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma fazendinha Graças a Deus Que é o gado Eu posto todo dia Quando eu vou na fazenda Graças a Deus Eu sou um cara Que eu quero ser sempre Muito exemplo E inspiração Quando eu falo No meu Instagram Todos os dias Eu vendo doce Requeijão Cheiro verde Tudo produzido Na minha fazendinha Tudo produzido Lá na minha roça E o meu prazer maior É quando eu vou lá Buscar para me vir Vender na rua Aí muitos dizem Porra gordinho Você nem tem necessidade Você não tem vergonha Diz isso Eu digo Vergonha de trabalhar Eu quero ser aqui Sabe Porque é um exemplo Para você ver seu filho Que hoje em dia Os filhos tem vergonha De vender laranjinha Tem vergonha De vender um cheiro verde Que acha isso vergonhoso E eu quero ser exemplo Para você dizer Meu filho vem aqui Pega aqui o Instagram Do gordinho no momento Veja aqui quantos seguidores Ele tem Agora olha aí O dia a dia dele Ele está lá vendendo Então meu prazer é esse Eu gosto de fabricar As coisas na minha roça E vender Eu crio tudo Crio o peixe Crio a ovelha Crio o porco Crio a galinha Crio o coca O gordinho vende até doce Quando posta o doce Lá acaba na hora Doce Tem doce aí no carro Vou dar um para vocês Provar na estante Traga um docinho Para nós É pender danato Traga um docinho Da Bahia para nós Vou dar um docinho Para vocês na estante Para vocês degustarem Para vocês verem Eu quero um doce top Rapaz Preguiça de trabalhar Homem não tem não Não E eu tenho prazer Em vender as coisas Eu tenho prazer E a rocinha está lá O sítio graças a Deus Eu estou formando Estou com um gadinho Para vender Para pagar a conta Da Dona e Léo Uns peixinhos O dinheiro de Dona e Léo Já está lá Investido em gado Para me pagar Só está faltando Os compradores chegarem Para me vender E pagar Graças a Deus Hoje você vive da mídia O que mais você negocia? O que você vende hoje? Conta tudo para a gente O que você faz hoje Para ganhar dinheiro? Hoje eu estou ganhando dinheiro Com o meu Instagram Que eu nunca imaginei na vida E com a minha roça Eu mexo com compra de gado Compre e vende gado Então o foco é esse Mas a maior renda Hoje é a internet Com certeza A internet A minha maior renda É a internet É a internet